Esta aqui é a Travessa Henrique Lodete, na área central de Criciúma. Você já deve ter ouvido falar bastante nesse nome nos últimos meses, porque esta travessa, essa rua, vai ganhar uma cobertura, se tornando assim a Rua Coberta Giro Henrique Lodete. A Prefeitura de Criciúma, então, já comunicou que deve dar início às intervenções. Os trabalhos vão provocar algumas alterações no trânsito, aqui na região central do município de Criciúma. Conforme informaram a Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, bem como a Diretoria de Trânsito e Transportes, para que as obras possam começar, será necessário realizar o fechamento da Travessa Henrique Lodete, local onde será construída, então, a Rua Coberta. A Travessa liga as ruas Henrique Laje, a Rua São José. As interdições vão começar na quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 10, e ainda, de acordo com a Prefeitura, o acesso será permitido apenas para aqueles que precisem ter acesso às suas garagens. E a interrupção deve seguir, então, por meses. Essa obra terá um investimento total de R$ 4,3 milhões, provenientes da emenda parlamentar da Coordenadoria Municipal da Defesa do Consumidor, o PROCON, e recursos próprios. A Travessa Henrique Lodete vai se transformar, então, no Giro Henrique Lodete e vai abrigar novas atividades gastronômicas da cidade. A Travessa Henrique Lodete vai se transformar, então, no Giro Henrique Lodete, vai se transformar no Cidadania Municipal da Cidade. Obrigado.